O Imortal Vai casar agora é com o Fantasma No papel era filé, mas papel serve pra quê? Super Grêmio deu tchauzinho, foi dançar o arerê Vai enfrentar os falazezé, leva a créu do CRB Super Grêmio deu tchauzinho e partiu pra série B Três vezes na B, pode entrar no BBB, meus gremista Até a B nós iremos, grita a torcida Que a série B do ano que vem vai ser bonita Já prepara o pagodinho, porque a B vai ser fera igual Barça Vai até ter Grenal Grêmio contra Nautico, ah que massa No papel era filé, mas papel serve pra quê? Super Grêmio deu tchauzinho, foi dançar o arerê Vai enfrentar os falazezé, leva a créu do CRB Super Grêmio deu tchauzinho e partiu pra série B Super Grêmio deu tchauzinho e partiu pra quê? Super Grêmio deu tchauzinho e partiu pra quê? Super Grêmio deu tchauzinho e partiu pra quê? Super Grêmio deu tchauzinho e partiu pra quê?